Pra manter o rumo, ir em frente e avançar Defender a nossa gente, nossa hora vai chegar Vamos com Paulo Pauê, para senador Ele sabe o caminho, já provou o seu valor Pauê é competente Trabalha direito, faz bem feito, olha pra frente Pauê tem compromisso É transparente, é boa gente, ele é bom de serviço Pauê é experiente, é força e decisão Pauê, fala o que sente, ele faz com coração Santa Catarina quer mais Santa Catarina pode muito mais 4, 5, 6 é o nosso voto, sim senhor Queremos Paulo Pauê, senador Santa Catarina quer mais Santa Catarina pode muito mais 4, 5, 6 é o nosso voto, sim senhor Queremos Paulo Pauê, senador Santa Catarina quer mais Santa Catarina pode muito mais 4, 5, 6 é o nosso voto, sim senhor Queremos Paulo Pauê, senador Santa Catarina quer mais O Brasil pode muito mais O Brasil pode muito mais 4, 5, 6 é o nosso voto, sim senhor Queremos Paulo Pauê, senador Queremos Paulo Pauê, senador Queremos Paulo Pauê, senador Para o senhor Também F月 plugins 14, Jamaica 15, Jamaica 20, 준비 23, Jamaica 20,раж 19, Jamaica 22, иногда 25, x 29, n México 20, mop, 21